A África ocupa hoje lugar de destaque na nossa política externa e no comércio exterior. Ao longo dos últimos 15 anos, foram quase 2.300 ações realizadas pelo Brasil em países africanos. Os detalhes dessa cooperação você confere agora na reportagem de Paulo LaSalve. Desde o fim de 2010, Brasil e Japão levam a mais alta tecnologia em termos agrícolas para Moçambique. É o programa ProSavana, uma parceria indireta da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Nesse tipo de parceria, o Brasil se associa a outro país para prestar assistência a uma nação menos desenvolvida. A agência mantém também parcerias bilaterais com o continente africano. Nelas, o Brasil transfere tecnologia e promove o intercâmbio de técnicos nas áreas de saúde, educação, formação profissional, agricultura, segurança alimentar e nutricional para os países africanos. Não é feita doação em dinheiro para estas nações. Desde 2009, existem 31 acordos de cooperação entre o Brasil e a África nessa modalidade. Só entre 2009 e 2012, o custo de manutenção desses projetos foi de 55 milhões de dólares. A Agência Brasileira de Cooperação foi criada em 1987, mas ganhou impulso a partir de 2004. Nos últimos 15 anos, a ABC realizou 2.280 ações em países de todos os continentes. E quando o Brasil presta assistência, por exemplo, aos países africanos, segue três princípios. Nós atendemos a demandas de governos de países específicos que querem desenvolver cooperação com o Brasil em uma área. Nós, contrariamente a alguns países, prestamos cooperação sem impor condições. Não devemos impor ou sugerir que os governos com os quais nós cooperamos adotem políticas determinadas em setores específicos, como maior transparência, melhor governança, setor de direitos humanos. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha posturas claras e definidas para esses temas, mas são temas que são tratados em foros específicos e que nós não mesclamos com cooperação internacional. A parceria entre o Brasil e a África faz parte da cooperação Sul-Sul, feita entre países em desenvolvimento. O continente africano é uma das prioridades da política externa brasileira. Juntamente com a América Latina e o Caribe, a África está entre as duas prioridades da política externa brasileira. E se nós formos verificar os valores previstos para execução orçamentária nos próximos três anos, nós veremos que serão valores muito similares. Nós temos cerca de 40 milhões de dólares previstos para a América Latina e cerca de 36 milhões de dólares previstos para a África.